Vou cantar uma música aqui para a Fabiana, que é a fã da dupla Bruna e Marrone. Né, Fabiana? É. Hã? Você gosta de Bruna e Marrone? Gosto. Tá bom, vamos lá, hein? Basta apenas um sorriso Pra que eu volte pra você Esse amor não tá perdido Não há nada proibido Não tem nada pra esconder Basta apenas um sorriso Um sorriso é o perdão Um sorriso muda tudo Um sorriso muda o mundo E faz feliz um coração Eu já quebrei a cara procurando por aí Abraços igual seu nunca se aproximou de mim Amores que vieram me causaram tanto mal Você é diferente, você é especial As bocas que beijei eram geladas sem sabor Os corpos que abracei brincaram de fazer amor Nas camas que deitei o sol amarrou tele-sol Meu mundo sem o seu é feito a terra sem o sol Ei, Fabiana apaixonada Basta apenas um sorriso Um sorriso é o perdão Um sorriso é o perdão Um sorriso muda tudo Um sorriso muda o mundo E faz feliz um coração Eu já quebrei a cara procurando por aí Abraços igual seu nunca se aproximou de mim Amores que vieram Amores que vieram me causaram tanto mal Você é diferente, você é especial As bocas que beijei eram geladas sem sabor Os corpos que abracei brincaram de fazer amor Nas camas que deitei o sol amarrou tele-sol Meu mundo sem o seu é feito a terra sem o sol Sem o sol Um beijo aqui